Você tem o hábito de colecionar objetos inúteis, acreditando que um dia, não sabe quando, vai precisar deles? Você tem o hábito de guardar roupas, sapatos, móveis, utensílios domésticos que não usa há muito tempo? E dentro de você? Você tem o hábito de guardar sentimentos, tristezas, medos, entre outros? Não faça isso. É anti-prosperidade. É preciso criar um espaço, um vazio para que coisas novas entrem em sua vida. É necessário eliminar o que é inútil em você e em sua vida, para que a prosperidade possa vir. É a força desse vazio que absorverá e atrairá tudo o que você deseja. Enquanto você estiver carregando coisas velhas e inúteis, materialmente ou emocionalmente, não haverá espaço aberto para novas oportunidades. As mercadorias precisam circular. Limpe as gavetas, os armários, a sala dos fundos, a garagem. Dê o que você não usa mais. A atitude de guardar um monte de coisas inúteis amarra a sua vida. Não são os objetos guardados que estagnam a sua vida, mas o significado da atitude de poupar. Ao economizar, considera-se a possibilidade de falta. É acreditar que amanhã poderá estar ausente e não terá meios para suprir suas necessidades. Com essa postura, você está enviando duas mensagens ao seu cérebro e à sua vida. Primeiro, você não confia no amanhã. Segundo, você acredita que o novo não é o melhor para você, pois você fica feliz em guardar coisas velhas inúteis. Livre-se do que perdeu a cor e o brilho e deixe o novo entrar em sua casa e em você.